Música São espectros vivos Que retornam uma vez mais Semblantes tristes Procurem o contínuo Sobras de um passado Eles vão sempre trazer Páginas vencidas A construção de um sonho vivaz Não pode existir mais Chorando ser livres Tentam se autoconduzir Sempre perdidos Sem o rumo certo e sem voltar atrás Vamos lá em livros Uma lembrança irreal Lança escondida Deslumbando uma vez mais Escapar em paz Encontro de almas perdidas Encontro de almas perdidas Murmural os ventos em todo lugar A aurora sem solidão Sobras gemidas O fim da estrada Seres esquecidos Seres esquecidos Renunciando Ser mortais Enegrecidas 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 Nem os homens Nem os deuses Poderiam negar O poder da paixão Essa história Não há glória Só a última chance Seja só atingi Não há glória Ou 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 É Ou 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 Encontro de almas perdidas Num mural, os ventos em todo lugar A urna, a ascensão e o sombro de vida O fim da estrada Encontro de almas perdidas Num mural, os ventos em todo lugar A urna, a ascensão e o sombro de vida O fim da estrada Encontro de almas A urna, a ascensão e o sombro de vida A urna, a ascensão e o sombro de vida A urna, a ascensão e o sombro de vida Será preciso resistir O impacto é por ti mais forte Não há como evitar colidir Já se sabia, presumiria Que isso um dia teria lugar O momento é chegado agora Vai se enfrentar Não quero mais ter que esperar Quando terminará Eu sei, preciso suportar Mas terei de chorar Quando uma jovem pensava que o tempo Te traria os anseios E que tua existência seria Poupada por tua bondade Eu digo, eu sou o tempo E não há nada que me obrigue a ser bom Eu sou o que terei de ser Não cabe a mim explicar O que mais posso esperar Quando necessitar E em quem mais acreditar Se nem mais posso amar Na rota da colisão A realidade de cada imaginação Eu sou o tempo Eu sou o tempo Oh, 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 oh Tua alma cedeu o teu lugar Não haveria o negado destino Não poder dominar Hoje toda a tua criação Falta-se contra ti Não poderás me cobrar sentido Sou o supremo em si Na rota da colisão A realidade é aquela imaginação Na rota da colisão A realidade é aquela imaginação Eu sinto que há calor Mas a luta oprime Sufoca o pranto e impede sua evasão A força doido feito Quem então renega Não é permitido que haja outra razão A grama é consciente Os cérebros se fez casco Assastinando a força motriz e o interior Não tendo a coragem Supremido pela inadição Se curta alguém mais e alto superior Não há um sentimento Não há como perdoar O outro ser agoniza Ainda vai chorar Não há um sentimento Não hesite desafiar O outro ser agoniza Não há um sentimento Não há um sentimento Não há um sentimento Não há um sentimento Escapa-lhe calor Traz alguém consigo Que não omitiu o pranto Nem a paixão Mas pra selar o peito Que esse alguém não renega Violará a sanidade Em meu coração Averei de ser forte E no poder de minha decisão Contrair a essência em meu interior Estando em clausurado Forçado, sou o absurdo da missão Se apontar alguém mais Algo superior E no poder de minha decisão Não há um sentimento Não há um sentimento Não há como perdoar O outro ser agoniza Ainda vai chorar Não há um sentimento Não há um sentimento Não há um sentimento O outro ser agoniza Não há um sentimento Não há um sentimento Não há um sentimento Não há um sentimento A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 Em uma noite sem rua, homens às ruas Tão exaltados, sem esperar Fúria rugindo em sol de estampido Graus de loucura e fogo no ar Noites sem rua, homens às ruas Tão exaltados, sem esperar Noites sem rua, homens às ruas Noites sem rua, homens às ruas A escuridão se recolhe à luz E algo explode em outra dimensão Reflexo de uma energia Que estava oculta na desilusão O destino é desconhecido E a dúvida é se ele existe ou não Preparar-se para o teu sabido Ou construir a própria ilusão Voltando todas as leis e ritos Sofrendo abismos na escuridão Sem saber ou se perder Está oculto nas leis do infinito Nas leis, nas leis, nas leis do infinito Nas leis, nas leis, nas leis do infinito Desvendar o que está escrito Se o tempo trará o que se espera ou não Razão em meio à incerteza Tarefas, águas ou decepções Deixa que a emoção disponde No rumo a seguir pela eternidade Selvagem pela ousadia Sincero pela ingenuidade Rompendo todas as leis e ritos Soltando abismos na escuridão Sem saber ou se perder Está oculto nas leis do infinito Não importando como sobra o vento O premisso hoje te dará Na jornada da melancolia Só poderá quem tentar Acreditar e seguir Nas leis do infinito Nas leis, nas leis, 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 nas leis do infinito Não, 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 não Não, 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 não E como foi fácil de machucar Quase a cor de sua velha lei Ele reivindica esse mundo Imaginando estar em seu reinado Criou-te o velho rei de tempos Vem reclamar morada E tendo em próprias leis Ele quer determinar os tempos Ele impõe a ousa de embriagado pela fantasia Criou-te o velho rei de tempos Exalando sua majestade Dissemulando o rancor Travestido de sociedade Criando ilusões Legiões e mandamentos Outra a lei outra vez mais Como em seu forjado reino O velho rei de tempos Descriou-te o velho rei de tempos Ele renega quem não sabe emagrecer em seu caminho Ele não traz arrependimento, está acima de qualquer castigo Criante o velho rei de selvas, se reterna em sua própria aldeia Infosso em próprio poder, destruindo sua própria aldeia Infosso em próprio poder, destruindo sua própria aldeia Pacto do lado do inferno, escravizou a sua liberdade Era o rei de terras Era o rei de selvas 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 Sob cores, sorrisos e prantos Trabalham os magos Senhores de ilusões Destinando mensagens No encanto do brilho Facinho e esplendor No 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 O encanto do brilho, fascínio e esplendor Se eu sinto, vidas dormidas, penetram frustrando qualquer consciência Sentenciando proclamam, seguir sem pensar, rumar junto ao povo Não haverá mais caminho a ser próprio, não haverá mais razão Já não existe sequer a consciência, te encontro certo e não vês Sobre a sentença o carrasco Sobre a sentença o carrasco Certo, certo, forçado ou polido A presa se encontra à frente de um domador Sufricando sua compaixão Em meio à mentira, contracenam sua peça Intimado, castral e ferido Alguém me obcele, sem meio de compreender Minha sede de luta E as mensagens contidas Que trago em meu peito Não haverá mais caminho a ser próprio, não haverá mais razão Já não existe sequer a consciência Te encontro certo e não vês Sobre a sentença o carrasco Sobre a sentença o carrasco Sobre a sentença o carrasco Eu tenho que ver com você Sobre as ideias do que arrasca 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 Alguém é oprimido nas trevas Alcança o poder da visão Em ele a mentira floresce E a chama na destruição Seu universo foi a hipocrisia E seu aluarte nada mais que a prisão Sua existência o horror que crescia Sua miséria o pecado ancião Eu tenho o poder e a ganância Seu desafio é sua missão Traz egoísmo da ânsia Faz da lembrança a missão Seu universo quer a idolatria E seu estandarte não traz compaixão Sua existência a verdade harmonia E seu poderio reproduz a pressão Fruto da criação Mostra o criado entre elas Cansa o poder da união E ela rechaça o que cresce E aniquilo o que fez criação Seu universo foi a hipocrisia E seu aluarte nada mais que a prisão Sua existência o horror que crescia E sua miséria o pecado ancião Fruto da criação Fruto da criação Dola hipocrisia Fruto da criação Fruto da criação Dola hipocrisia Dola hipocrisia Fruto da criação Dola hipocrisia 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Solitário e noturno vencido me encontro no frio de meus pensamentos Procurando esquecer as lembranças e os sonhos Um rosto vestido em lágrimas surge em meio a tristeza profunda E uma intensa aflição e um desejo constante Pensamentos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Suas chances Supremas e sortes em um mundo distante Que reclamam o poder, a doutrina e a esfoliação Como posso encontrar meu caminho Se os homens estupidamente o destroem Como posso viver sanamente Já acha que trago Enfurece meu peito Enlouquece meu peito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMEN A CIDADE NO BRASIL MALE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A antiga chama se desprende ao vento Como um filho rebelde luta contra um tormento Uma antiga aflição me traz na vingança Como vou suportar sem amor a verdade Se eu nem louvorecer Se eu nem louvorecer Se eu nem louvorecer Se eu nem louvorecer